Fala galera, beleza? Aqui é o Alessandro Game Show, bem-vindos a mais o TAC com ele de novo. E aí gente, vamos pra noite 3, a gente já gravou a noite 2, agora essa é a noite 3. Eu vou me vingar de novo do William Afton, me matou duas vezes. Nossa, você perdeu uma vez, e aí depois foi minha vez que eu consegui passar. Mas eu vou me vingar dele, ele me matou sem vergonha. Vai, começa com você. Cuidado com... Só tira a mão aqui, né, pra não tentar isso aqui. Suss. Modo vingança ativado. Alessandro, eu vou te dar uma dica dessa semana, que eu já... O Fox, o Phantom Fox aparece, e também a alucinação do Fred, que eu acho que é o Phantom Fred, Fred, eu só sei que ele é o Fred, e ele é roxo. Eu não sei o nome dele, mas eu conheço ele. Ô, o Street Trap! Ele tava aqui! Pode matar. Não sei se ela se vai perder. Ele vai te dar um susto, não vai aparecer a alucinação do Fox. Tipo, o Phantom... Sabe o Ballon Ball? Então... O Ballon Ball? Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Tira! Tira! Tira a Chica! Você viu a cara? Ela é da Chica, né? Ela é da Chica, né? A sua vez, certo? Todo mundo me odeia... Cadê? Do William After. Não é William After. Springtrap. William Safadão! E galera, deixa o like e se inscreve. É, né? E vão lá no canal do meu primo pra se inscrever também, pra ajudar ele a bater uns 50 inscritos. É, aí eu perdi mais dois inscritos e agora eu tô tentando recuperar tudo. Mas pra isso eu vou ter que começar a gravar mais vídeos. Mas eu tô com um problema no meu canal. Aí tem alguns problemas, aí eu tô tentando resolver pra gravar de novo. Só que ela só não pode gravar o dia que ele quiser. Primo, sabe o... o... o FNAF? Mano, a Chica. Agora foi a Chica. Agora foi a Chica. A Chica, minha... não jodei agora a Chica. Aquele era o Fred, então essa foi a Chica que agora apareceu. Apareceu a gente... Mano. Agora é minha vez, né? É. Amor, vai ser difícil. Se a gente... Vai ser difícil. Game Over. Ah lá. Deu Game Over, mano. Essa... Essa semana é muito... Eu acho que a gente não vai conseguir. Vai ser moderno. Eu acho que a gente vai passar umas 50 horas aqui, tentando passar. Ou umas duas horas. Eu vou lá pegar o monte. Já volto. Alessão, não me deixa sozinho, não. Eu tô com medo, mano. Tem coragem. Quem disse que eu tenho coragem? Quem disse? Quem disse essa mentira? Isso, é pra ficar aí. Fica aí. Não é pra sair, não. Alô? Você viu, gente? Esse monitor aqui, ó. Ele ficou com a cara da chica. Ou um negócio que apareceu a chica, mano. Me assustei muito agora. Eu tenho que trancar as ventes, né? Vou trancar as ventes. Eu tô com medo, mano. Eu tô com medo. Ah, quem voltou? Deixa eu dar uma ajudinha aqui, eu tô com medo. Também? Lanchando, que cara de pau. Na hora que eu tô sofrendo aqui com medo. Você tá com medo? Eu tô sofrendo aqui, jogando contra o William. Ah, você tá com medo. Ó pra cá o que esse safado tá comendo, gente. Ó pra cá o que ele tá comendo. Cara, aqui eu tô comendo. Ó o que ele tá comendo, mano. Ó pra aí o que ele tá comendo. Que safadão, mano. Vou botar áudio aqui de novo pra ele cair. Eu vou na ventilação. Tá cheio, cara. Tô com medo. Achei que apareceu naquela tela, ó lá. Você viu? Tomei um susto. Espero que o Fox não apareça pra mim. Não, mas vai ser um vídeo assim, filha. Eu não ódio. Será que eu vou... Ó, só você pode jogar, porque eu não vou jogar, porque você é melhor que eu. Mentiroso. Para. Eu tô com medo. E qual vai ser a próxima task? Mano. Balão bosta. Ô, Balão Boy. Pra que me dá um susto desse? Você sabe que na noite 5 é pior. Na noite 5 eu acho que é mais difícil. Se o Fred, a Chica, o Fox e o Balão Boy aparecem... Aparece Phantom aqui. Imagina a última semana. Eu acho que vai vir vários animatronics. Qual o nome daquele lá? Que é o coelho roxo. Que parece o Bonnie. Shadow Bonnie. É. Enxerga o Fred. Você viu ali? Tá de ré, Satanás. Satanás. Ô. William, depois de eu pegar você, sua cara vai parecer um purê de batata. Ei, meu primo. Duvido. Eu acho que ele veio pra cá, né? Hello. Deixa eu ver o áudio aqui pra ele... Tem o Shadow Fred, Shadow Bonnie. Acho que tem o FNAF 4. FNAF 4? Tem. Tem. A gente pode gravar o FNAF 4, ou o FNAF 2, ou o FNAF 1, né? Ou o Ultimate Custom Night, né? Enquanto você joga aí, eu vou comer. Safado. Eu tô caçou. Agora com medo. Alessandro. Levanta suas mãos aí, rapidinho. E reza. Ventilação. Eu acho que ele tá vindo pelas ventilações. Porque fala, se orar, tudo dá certo. Sempre vou falar pra igreja. Olha lá! Você viu se eu me trepou ali? E alguma coisa? Olá! Sumiu. Olá, Alfred! Tá vindo. Ninguém olha. Eu vou morrer. Alessandro, eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer, Alessandro. Enquanto você joga, enquanto você tá um assustador. Cara de pau. 4 horas da manhã, eu nunca fui tão longe. Será que a gente vai ganhar? Será? Só a vidação. Toma. Impossível. O Galera, meu primo, meu primo. Morreu. Meu primo morreu. Gente. Gente. Mano, 4 horas da manhã, na hora que a gente ia passar. Mano. Minha árvore, tô sem vergonha. Né? Será que dá pra aumentar pra esse cano? Eu acho que sim, né? Não dá. Não dá. Vou deixar o sul de maracujá da vida. Ah, atendi por causa que o sul de maracujá dá azar. Que cara chato, mano. Olha o que ele fez. Já parou? Parou. Tá aí em vídeo e você tá comendo. Gente. Mande aí no chat. Hashtag. Alessandro comilão. Não, é fominha. Comilão. É fominha? Comilão. Fominha comilão. Bota nos comentários. Se vocês falam... Se vocês colocarem aí hashtag comilão, aí vocês estão torcendo pro meu lado. Mas se vocês falarem hashtag forminha, vocês estão torcendo pra esse aí, ó. Olha o que ele tá, ó. Não tem nada a ver. Olha ele aí, ó. Safado. Galera, esse foi o vídeo. Mentira. Não. Ah, nem acabou. Mentira. Tá faltando ainda mais uma parte. Agora é sua vez. Vá. Eu não quero morrer. Não. Só ver jogar. Largue esse suco. Largue esse suco. Ô cara, largue esse suco. Vamos jogar. Pronto. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou chorar de morte, porque eu vou morrer. Eu durei muito. Eu durei muito, mano. Eu nunca durei tanto assim nessa noite. Eu nunca nem vi. Eu nunca nem vi. Ele aqui. Sai daqui, seu William Safadão. Sem vergonha. Ela só foi bem aqui nessa câmera. Aí apareceu no laptop ali a cara da Chica maluca. E, mano, eu nunca vi a Chica também. E também o Shadow Fred. Mesmo? Aquele era o Shadow Fred. Meu? Ah, Sandro. Uma pergunta. Aquele era o Shadow Fred ou o Phantom Fred? Acho que é o Phantom Fred. Phantom Fred, na verdade. O jogo do Demente, vai. Cala a boca, Demência. Ô cara, eu acho que é melhor a gente parar de ficar reclamando e jogar. Vai. Vai. Não, eu não tenho nem cintura. Vamos pra ventilação. Toma a ventilação. O que é que o Sebitrepo vai matar ele? Duas horas da manhã ou três? Eu sou muito... Eu sou muito bom, mas eu sou muito difícil. tem que ver onde ele tá nela só eu vou trocar essa parte aqui porque ele pode vir aqui desse aqui vem aqui essa parte pronto ele pode vir pela 14 eu acho que a Netflix eu tô achando que ela vai morrer gente se eu morrer se você morrer você vai ter que cantar o hino nacional do Bahia não 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 sou obrigado você vai ter que virar Bahia não tô brincando brinques pera aí tive uma ideia se você perder você vai ter que cantar o hino do Brasil e no nacional eu não vou eu não sou obrigada a cantar o pior hino do Brasil Brasil olha só não fala assim tem um cara de brasileiro aqui e eu também sou brasileiro eu sou mentira para de mentir Alessandro eu sei que você não é alemão que eu sei que você é brasileiro cuidado com a chica a gente não liga palestra não que ele tá mentindo cala a boca ação tá mentindo gente ele ele tem essa mania de falar o que o Brasil é desse jeito mas ele nasceu no Brasil então como é que ele não é brasileiro eu quero que as vezes eu assisto jogo da seleção e eu fico bravo por causa por que por que por causa que eu só gosto de ver o Brasil se vir jogar se vir muito Júnior jogar você conhece ele não porque eu não assisto futebol direto só só as vezes que eu assisto gente vamos fazer um combinado aqui se eu perder o vídeo vai acabar mas se eu passar aí o vídeo vai acabar também e vai ter que continuar gente se vocês quiserem que eu apareça aqui no canal de Alessandro botem aí nos comentários o que eu quero comentar hashtag quero Pedro Guilherme no canal de Alessandro e game show não é melhor você fala Sandra eu acho que você tá você tá falando um pouco errado é assim a deixa deixa eu falar vai vamos continuar jogando na verdade você pode botar assim hashtag quero porque bota assim hashtag quero fã quero Pedro no canal de Alessandro e game show ou fã de Minecraft é fã de vídeo esse jogo tá mal do rádio esse jogo tá mal do rádio bom e droga já passaram lá 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 no youtube já passaram hum te odeio balão boy balão bosta mas prima o balão boy tem a mesma risada assim uma criança é porque eu acho que ele tem um corpo de uma criança de ferro matrônico será mas a alma mas a alma do boneco é de um espírito da criança eu acho que sim mano o sempre trape tava aqui aí voltou os autos não falam bosta a ventilação ele vai vir pela ventilação do vida se a ventilação tiver quebrada quer dizer que ele vai vir pela vente aí ele tá na vente agora por que galera por causa que o William é muito esperto como a gente tem claro ele não é um animatronic burro igual os outros ele é um homem que ainda tem a sua própria consciência aí depois a gente vai depois a gente a gente faz um vídeo se a gente passar ô galera se a gente passar todas as regras de FNAF 3 gravando a gente vai fazer o FNAF 4 eu acho que tem o FNAF 4 não a gente nem vai passar a quarta noite a gente provavelmente se a gente passar a terceira noite a gente não vai trazer nenhuma continuação porque vamos na vente lua de mel aqui é lua de mel um biscoito tem um dia sabe o que? eu acho que o servidor vai matar já depois eu vou assistir tá ouvindo? ele tá indo pelas vinte tranca? ai onde ele tá? não tá já chegou e já morreu cadê o safadão? amigo só que ele é só e ai o stream trap veio ela ativou o alarme ai o stream trap veio mano que tenso Alessandro para mano eu tô com medo ele veio ele tá aqui ele tá aqui do lado eu acho que ele tá aqui do lado vou morrer ele tá aqui do lado ele vai matar erro no vídeo ai nossa que ele está arrumando mano socorro Jailson Jailson não salva Jailson que grito ele tá ali olhando ele tá ali o stream trap ele tá olhando ali mano socorro ai não acabou o áudio acabou acabou o vídeo acabou replay replay ah não mano na hora que eu tô me assustando olha aqui olha aqui ele tava olhando na gente na porta ele tava olhando olha aqui olha na hora que eu tô me assustando eu dei um giro eu dei um giro eu dei um giro pra poder bater e a gente fazer a continuação qual a meta que você quer? a meta é de 5 likes é muito fácil fácil demais então vocês vão conseguir eu confio em vocês mesmo não sendo o dono do canal e tal eu tô dando a meta pra Alessandro e tal porque tem algumas coisas que ele sabe tem algumas coisas que ele não sabe e eu sei e é mais ou menos ao contrário então eu tô ajudando ele e ele tá me ajudando e é isso gente esse foi o vídeo mano essa noite tá no rádio galera esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado foi difícil essa noite muito muito difícil se vocês querem continuar a sua meta é de 5 likes espero que vocês tenham gostado eu já falei isso deixa o like e se inscreve pra não perder mais vídeos e aperta o sininho tchau gente tchau tchau